Se você clicou aqui nesse vídeo para saber mais informações sobre o aplicativo do Cineflick Card, você está no vídeo certo. Eu vou te contar aqui minha experiência utilizando o Cineflick Card durante um mês. Eu vou te contar nesse vídeo se o Cineflick Card realmente vale a pena e se ele é confiável. Infelizmente eu tenho visto muitas pessoas aqui no YouTube mesmo contando mentiras para você em relação ao aplicativo do Cineflick Card. Então se você quer comprar, está vendo vários vídeos aqui do YouTube, mas tem dúvidas, assista esse vídeo aqui até o final, vai ser um vídeo bem curto e um vídeo passo a passo explicando mais detalhes sobre o Cineflick Card, ok? Basicamente o que é o aplicativo do Cineflick Card? O Cineflick Card é um aplicativo de streaming e também uma lista de canais. Então você consegue utilizar o Cineflick Card além do próprio aplicativo, o Cineflick Card tem um aplicativo próprio, ok? Onde você consegue ter acesso a diversos conteúdos e além disso você consegue utilizar o Cineflick Card em TV Box, tranquilamente, televisão. Um detalhe importante é que o Cineflick Card, independente do modelo e marca da sua TV, ele também funciona, ok? O Cineflick Card, eu acho que ele funciona praticamente 90%, 95% das TVs aí de qualquer marca e modelo, ok? Celular ele funciona também, Android e iOS, computador, notebook, ou seja, qualquer dispositivo que você imaginar que você tiver na sua casa, você pode utilizar aí com o Cineflick Card que você consegue utilizar tranquilamente. E tudo isso sem travamento. Essa é a principal dúvida. O Cineflick Card tem travamentos? E aqui pessoal, a minha internet não é uma internet forte, não é. É uma internet mediana e aqui em casa são 6 pessoas. E em nenhum momento, em um mês, utilizando o Cineflick Card, eu tive problemas de travamento. Em nenhum momento. Então aqui eu consigo ver filmes, consigo ver futebol, consigo ver séries. Os filmes e séries, por exemplo, na Netflix, na Disney, na Amazon e na HBO, por exemplo, digamos que sai hoje. Amanhã já sai no Cineflick Card. Então as atualizações são sempre muito rápidas. Então você não fica nessa falta de filme, falta de conteúdo. Então se você paga caro nesses aplicativos, você pode utilizar o Cineflick Card tranquilamente. Eu inclusive vou estar deixando o site oficial do Cineflick Card aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também aqui embaixo, na descrição desse vídeo também. É muito importante que você compre o Cineflick Card pelo site oficial para você não ter problemas aí em relação à instalação do aplicativo. Quando você compra o Cineflick Card, aonde é que você recebe o seu acesso? Você recebe o seu acesso pelo seu e-mail. Então comprou, acessou o e-mail, vê essas informações para você conseguir instalar em qualquer dispositivo. Em celular, em televisão, computador e etc. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de ver esportes, principalmente futebol. Como vocês podem ver, estou com a camisa do meu time de coração e aqui eu consigo ver futebol tranquilamente. Não trava, não tem delay excessivo. Tem muitos aplicativos que o pessoal compra na internet. Eu, inclusive, já comprei vários, onde quando a gente ia ver um jogo de futebol, tinha muito travamento, muito delay. E se você, por exemplo, quer metrificar se o aplicativo realmente é de qualidade, vá ver um jogo de futebol. E por quê? Porque no jogo de futebol sempre tem uma aglomeração de muitas pessoas no servidor. Então, assim, se você compra o aplicativo e tem travamentos no jogo de futebol, pode ter certeza que aquele aplicativo não é um aplicativo de qualidade. Já o Cineflick Card, ele não travou em nenhum momento. Então, se você quer comprar para ver futebol, pode comprar também tranquilamente, que você não vai sofrer nenhum tipo de problema. Então, a minha experiência, no geral, com o aplicativo do Cineflick Card foi muito boa. Lá você vai conseguir ter acesso a muito mais de 50, 100 mil conteúdos, muito mais do que isso. Tudo sempre atualizado. Então, eu recomendo para todo mundo que quer comprar. Lá tem quatro tipos de planos. Tem o plano anual, o plano semestral, o plano trimestral e o plano mensal. O que vale mais a pena é o plano anual, ok? Onde você paga muito mais barato. Eu já comprei o plano anual, fiz esse teste. E se você comprar e não gostar, você pode simplesmente pedir o seu dinheiro de volta. A gente tem garantia, tem suporte. Então, particularmente, eu recomendo demais para você que quer ver conteúdos de qualidade pagando barato, ok? Como eu disse anteriormente, o site do Cineflick Card vai estar logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E também aqui embaixo, na descrição desse vídeo também. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo o seu comentário. Fique com Deus. Até a próxima e tchau, tchau. Fui. Fui. Fui.